Olá, tudo bom? Bom, veja só, eu tô aqui agora pra gente fazer algumas reflexões muito especiais pra início de ano e por isso, então, esse vídeo no primeiro dia útil deste novo ano pra que você já comece entrando no ano a partir da conexão real com o seu ser essencial pra que você possa se expressar livremente além dos condicionamentos sociais ou da sua personalidade além de tudo que possa te restringir, te prender, te aprisionar, certo? E que nós aprendemos desde muito cedo quando não tínhamos ainda consciência ou escolha porém, nós passamos aí um ano de muita transformação de percepções, não é verdade? e de nos aproximarmos de quem realmente nós somos foi como se nós tivéssemos sido intimados pelo destino a rever as nossas vidas e passar a perceber como realmente eu posso me expressar naquilo que importa, naquilo que eu sou de verdade e nas relações verdadeiras, na manifestação e no serviço verdadeiro, não é mesmo? Então, pra isso eu trago aqui algumas reflexões muito importantes e úteis que são pontos pacíficos pra que você se permita, se apoie de se expressar a partir daquilo que você é, certo? Então, vou começar com algumas reflexões que são as seguintes Eu não preciso de dinheiro para viver pois a vida me é dada gratuitamente Então, essa é a primeira inversão que a gente é levado a perceber equivocadamente a questão Ah, eu preciso ganhar a vida Como é que eu ganho a vida? Ganhando dinheiro E isso é uma inversão absurda do tal ser pelo tal ter, não é verdade? Então, a primeira correção aqui pra que você sintonize no canal do seu ser onde você pode você pode manifestar, né? Você pode pôr pra rodar exercitar a partir do ser É essa Consciência de que a vida me é dada gratuitamente Abundantemente Eu ganhei a vida E eu ganho a vida a todo momento Esteja num corpo físico ou não Então, aqui a gente começa até a virar uma chavinha da questão da desidentificação com a materialidade Porque esse próprio corpo que é físico é um corpo material E a nossa mente O nosso coração não são materiais Eles são expandidos Eles vivem muito além do corpo em conexões completas e totais com tudo o que existe Eu já disse em alguns vídeos quem me acompanha talvez já tenha ouvido de que você já percebeu que tudo o que você experimenta pode parecer que pode parecer estar dentro de você ou pode parecer estar fora de você Tudo o que você experimenta tanto através dos seus sentidos quanto através do pensamento Tudo isso está dentro do seu campo de consciência E portanto faz parte da sua vida É você É você se projetando Seja que apareça dentro quer apareça fora Então a vida vai muito além A sua vida vai muito além desse corpo físico Não é mesmo? E essa vida Ela é ganha Ela está ganha Ela nos é dada gratuitamente Então Cai abaixo a premissa de que eu preciso de dinheiro para viver Nós estamos confundindo duas coisas em dimensões completamente diferentes Ok? Segunda premissa Trabalho e dinheiro Trabalho e dinheiro Trabalho e dinheiro Eles não são realidades equivalentes Por quê? Agora nós vamos entrar em três princípios básicos da expressão A partir do seu ser genuíno A expressão conectada com o espírito Que são o seguinte Imagine se Para servir Para servir Eu preciso ganhar dinheiro E essa é a primeira inversão socialmente estabelecida e imposta Para eu servir Para eu servir Eu preciso ganhar dinheiro? O que é que vem da liberdade do seu ser? Quando nós contribuímos Quando nós servimos Nós estamos expressando A nossa conexão Com tudo o que existe E você Se você coloca A condição de que Para eu servir Eu preciso ganhar dinheiro Você já está escravizando A tua alma Neste momento Certo? Isso acontece Imagina Quando, por exemplo Na nossa vida Eu poderia Contribuir Com qualquer coisa Inclusive Seja profissionalmente Ou não Mas eu não o faço Se Eu não for pago Eu não for paga Para isso Isso é uma inversão Pense nisso Sobre esse aspecto Segunda inversão Imagine se Para amar Eu preciso De um relacionamento Então aqui É o segundo cárcere Autoimposto Imposto socialmente Para amar Você precisa De um relacionamento Amar É a condição De existência Do nosso ser Amor É tudo O que nos faz Feliz E deixa Os nossos irmãos As nossas irmãs Os demais seres Do planeta Felizes Por quê Porque amar É conexão Pura Amar Nos mostra Que somos Juntos Nós somos Juntos A nossa existência É junta É interconectada É uma A vida É uma Dada A todos E a todas Nós De diversas Formas E em várias Faces Diferentes E o amor É o grande Unificador Contudo Nós achamos Que precisamos Estar num relacionamento Para manifestar O amor Para ter direito A expressar Amor Para levar Um carinho Para receber Um carinho Para deixar Nos Livres Mas não existe Liberdade Né Para o amor Na nossa sociedade A não ser Que este amor Seja Manifestado Em determinadas Condições Bem Controladas Né E isso se chama Relacionamento Ó Mas se Para manifestar O amor Eu preciso Estar em determinadas Condições Bem Controladas Eu tenho Liberdade De amar E se Eu não tenho Liberdade De amar Eu tenho Liberdade De ser Eu Eu estou Cerceando O que eu sou O tempo Inteiro Porque não Fica bem Porque não É legal Porque os outros Não gostam Porque os outros Não gostariam Porque os outros Não querem Porque existem Normas sociais Eu estou Cerceando Os meus Impulsos De unificação Os meus Impulsos Amorosos E portanto Estou deixando De conhecer O que é Importante Para o meu Ser O que eu sou E como eu sou Não é verdade? E Então Eu me Prendo Eu me Encarcero Com essa Inversão E eu Encarcero Todo mundo Junto Nessas Regrinhas De que o Amor Só pode Ser manifestado Dentro De determinadas Condições Ok? Então Vamos para Terceira Inversão Imagine Ser Para Viver Eu Preciso De um Corpo E aí A gente Volta lá Naquela Nossa Reflexão Inicial Não é? Como é Que A Imaterialidade Do que sou Pode Pode Caber E ser Condicionada Por um Corpo Por um Corpo Cheio De Condicionamentos Perecível Que Adoece Que Me Faz Acreditar Que Eu Sou Separada Das Outras Pessoas Acreditar Que Eu Sou Um Corpo É É Deixar De Acreditar Em Quem Eu Sou Verdadeiramente Faça Essa Questão Para Você Você Cabe Dentro Dos Limites Do Seu Corpo A Sua Mente O Seu Coração Cabem Estão Guardados Dentro Dessa Caixa Chamada Corpo Então Retomando As Três Premissas De Inversão E Encarceramento Do Ser Imagine Ser Para Servir Eu Preciso Ganhar Dinheiro Imagine Ser Para Amar Eu Preciso De Um Relacionamento Imagine Ser Para Viver Eu Preciso De Um Corpo Então A Questão É Que Eu Posso Mas Eu Não Preciso Esta É Compreensão Eu Posso Ter Mas Eu Não Preciso A Condicional Criada Pelo Dinheiro Pelos Relacionamentos E pelo Corpo Mantém Encarcerado O Espírito É o Véu Que nos Faz Crer Que a Morte É Possível Onde Onde Só Pode Haver Vida E Liberdade Então Percebe Você Passa A Se Identificar Com Um Corpo Limitado Que Na Melhor Das Hipóteses Vai Perecer E Morrer Que Destino Maravilhoso Que A Gente Escolhe Para Nós Claro Que Eu Fui Irônica Que Destino Terrível Que Nós Escolhemos Para Nós Quando Nós Cremos Que Somos Um Corpo Que Precisamos De Dinheiro Para Viver E De Um Relacionamento Para Amar Você Percebe Como Isso Limita Você Então Servir Servir Amar Amar E Viver São A Própria Expressão Do Ser Divino Na Existência Servir Amar E Viver São Expressões Do Ser Que Somos E Nós Somos Livres E Você Pode Se Autorizar Se Dar Alforria E Se Libertar Para Servir Amar E Viver Incondicionalmente Qualquer Restrição A Essas Três Características É um Engano Que Vela A Verdade Gerando Medo Competição Imobilidade Sofrimento Gerando As Guerras Gerando A Infelicidade Que Nós Vemos Na Nossa Sociedade Expressa De Várias Formas Diferentes Mas Todas De Infelicidade De Impotência De Depressão De Tristeza De Ira De Raiva De Ataque Tudo Isso Gerada Por Encarcerarmos O Nosso Ser Impedindo De Servir Amar E Viver Com Liberdade Olha A Importância Disso Olha A Importância Disso Para Construção De Um Planeta Regenerado Então Sobre Dinheiro Relacionamentos E Preciso E Essa Consciência Faz Toda A Diferença Veja o Exemplo Dos Homens Santos Que Passaram Pelo Planeta Que Que São Também Anjos Humanos Como Nós Somos Anjos Humanos Nós Temos Asas Escondidas Então Vamos 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 Mostrar Vamos Expressar As Nossas Asas Asas Da Liberdade De De Quem Somos Os Homens Santos Ou Seres Humanos Anjos Humanos Servem Sem Precisar De Dinheiro Amam Sem Restringir Se Restringirem Se A Relacionamentos Expressam A Vida Muito Além Do Biológico Assim Vivem Jesus Buda Francisco De Assis Osho Gurdjieff Maria E Companhia Ilimitada E Companhia Ilimitada É Você E Sou Eu Vamos Nos Juntar A Essa Legião De Despertos E Despertas Para Regeneração Desse Nosso Planeta Vamos Trazer Novamente O Paraíso Para Terra Nós Podemos Porque Nós Somos O Paraíso Dentro De Nós Tudo O que Nós Queremos É Amor E Liberdade É Ou Não É Então Se Nós Passarmos A Viver Dentro Desses Princípios Que Libertam O amor Do Nosso Próprio Ser Nós Podemos Sim Manifestar Isso E Ver Isso Projetado No Mundo Que Vemos Certo Então Esta É A Mensagem De Ano Novo Do Instituto Atitude A RIMSA Representado Por Minha Pessoa Eliana Press Tenha Um Maravilhoso Ano Vamos Ver Essa Realidade Manifestada No Planeta A Partir De Agora Certo Estão Todos E Todas Convocados E Convocadas Feliz Por Sermos Juntos Sermos Juntas Deixa Aqui Nesses Comentários Abaixo Quais São As Suas Inspirações Para Esse Ano Que Se Inicia Eu Vou Gostar Muito Ficar Muito Feliz De Ler E Também Todos E Todas Que Assistem Assistirem Este Vídeo Vão Ter Uma Troca Muito Bonita Nos Comentários Desse Vídeo Ok Nos Vemos Nos Vídeo 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 Legenda Adriana Zanotto